Na verdade, agora nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre os partidos, vamos falar sobre o presidente da república. Ele disse que tem três namoradas, ou seja, ele tem três partidos que ele está namorando. Com qual será ele vai noivar e vai casar? Roda o vídeo, por favor. Tem três partidos que me querem. Eu fico muito feliz, são três namoradas, vou assim dizer, né? Duas vão ficar chateadas, o PRB, o PL e o PP. E cada dia um está na frente na bolsa de apostas. E eu tenho conversado com os parlamentares, que virão para esse novo partido, são muitos, mais de 30, além dos que 50 em média cada um partido tem, serão o novo partido do Congresso. Então logo se abre a janela em março. Eu, hoje em dia, por exemplo, ou agora, eu iria para o PL, agora. Ontem eu iria para o PP. Muito bem, PP, PRB e... PL. PL. Qual desses três... PRTB, já está descartado e tem o PRTB. Ele descartou o PRTB, é o PRB, o PL e o PP. Qual desses você acha que ele vem? PP. Ou esses partidos fariam uma fusão? Não, PP. Moisés, daqui a um dia, vai assinar uma ficha de filiação do PP do Centrão. Eu acho aquela impressão que vai abonar. Não, não, não. Eu quero ver... Não, mas espera aí. Aí eu vou trazer o debate aqui para a Rondônia. Então vamos lá. O debate aqui para a Rondônia. Quando muda lá em cima, aqui em Rondônia continua a mesma coisa? Não, aqui em cima quem será o Marcos Rogério vai para o PP. Marcos Rogério vai para o PP. Você acha que o Marcos Rogério vai para onde? Já tem uma promessa de Bolsonaro. Vai para onde o Bolsonaro for? For, lógico. A promessa do partido é para ele. O rei perdeu a coroa, né? Você acha que o Marcos Rogério vem candidato a... Com certeza, né? Eu acho que se o Marcos Rogério tem o sonho de ocupar o palácio, essa é a oportunidade do Marcos Rogério. Ele está feliz com o PP, mas espera aí, o general Heleno falava o quê? Se gritar o quê? Não, mas vamos lá, Zezinho, o que é política? Política é a arte de negociar, é a arte de fazer, negociar a honra. Esse funcionarista, o bom que a máscara cai, né? Não, mas vamos lá. É fantástico. Vamos lá. Ele chega aí. O general Heleno nunca foi um homem político, vamos mudar isso, nunca foi um homem político. Aí o general entra na política. Mas os cargos dele é político. Não, tranquilo. Ele não é político? Mas uma coisa... Eu posso ser político de eletivo ou de exercício de poder. É só você pegar, professor, as ideias do Bolsonaro no parlamento e quando chega no executivo muda totalmente, Everton. As coisas mudam muito. Então vamos com o general Heleno. Ele sempre foi homem de bastidores. Agora ele assume... Ele não foi bastidor, ele foi homem de ocupar cargos de espaço de poder e tomada de decisões. Ah, mas vamos lá. Na opinião de vocês, o Bolsonaro vai para qual partido? Eu acho que o PP está dando muita sustentação para o presidente. Pode ser que seja o PP mesmo, pela sustentação que ele tem e a proximidade com o presidente da Câmara dos Deputados. Então pode ser o PP mesmo. Essa junção aconteceria? Era de PL e PRB? Eu preciso fechar só o meu pensamento do bloco anterior, que o Moisés ganhou no grito e pediu espaço. Os incêndios nos países do hemisfério norte são incêndios naturais. No Brasil são provocados. São provocados pelos fazendeiros, pelos seres humanos que desejam construir grandes latifúndios de terra. Então é isso que eu quero fechar. Olha, o Bolsonaro, no discurso e na linguagem do discurso dele, eu não sou nenhum Nostradamus. Eu não sou nenhum Nostradamus. Quem gosta de me chamar de Nostradamus é o jornalista Léladeira, que às vezes eu fazia algumas análises no seu programa e se confirmava logo em seguida. Pela fala do presidente Bolsonaro, ele disse que tem três namorados. Isso é comum porque ele já se separou três vezes. E teve três esposas, três ex-mulher, está com a atual mulher que diga, tem duas ex-mulher e a atual esposa. E ele ainda é o pai da família tradicional brasileira, com duas ex-mulheres e a terceira esposa, né? Vamos deixar o lado pessoal, professor. Vamos ser até o lado... Eu estou falando da família tradicional. Me pediram opinião. Ele vem dizer que tem três namoradas, que são três partidos. Ele dá brecha para eu fazer essa análise. Então você também não me interrompa, porque eu não vou me interromper. Segundo, se ele diz que tem o PL, o PP e o PRB, mas ele diz assim, olha, lá até março vai abrir uma janela e nós vamos fazer desse partido o maior partido que isso tem. Ora, todo mundo sabe que o presidente Jair Bolsonaro ainda espera o Aliança Brasil. E o processo de registro da Aliança Brasil está seguindo. Pode acontecer em março. Eu acredito que não sai. É, mas pode acontecer. Está bem arquitetado, eu estou acompanhando. Também tem um partido da artigo 1, que eu não sei o que vai acontecer daqui lá. Gente, deixa eu falar a pergunta. Agora tem um partido que ele não cita e que pode ser a bola da vez. Pode ser a grande surpresa, como ele sempre maqueia. Ele maqueia, dá pistas erradas e de repente acontece outra coisa. Pode ser o patriota. O patriota que está lá. Seria muito bom. Não vai, não vai, já brigou. É, mas... Já na... Aliás, qual que ele não brigou ainda? Qual que ele não brigou ainda, Zezinho? Para, Zezinho. Ele brigou com todo, até com o PSL, antes de se filiar para ser candidato. Tem uma novidade essa semana, já pode ter delação do Bob Deft, né? Do Roberto Jeff. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O Roberto Jeff, criatura, o que ele falar agora... E responda. Não tem crédito? O presidente Bolsonaro, ele ainda continua com essa bola toda? Para onde ele for, vai um monte de gente? É assim ainda? O presidente Bolsonaro, ele tem uma milícia digital. Ele tem uma... Ele tem eleitores. Ele tem eleitores. Estou falando de candidato, pô. Ele tem eleitores. Está falando de parlamento, pô. Não, ele tem uma milícia digital, ele tem eleitores. Nada mais milícia digital do parlamento. Ele tem eleitores. Aí você está jogando os parlamentares numa vala comum. Aí fica difícil. Ele tem. Agora, o que ele perdeu foi a grande massa daquele voto de protesto. Daqueles eleitores que a vida inteira tinha resistência ao PT, ao ex... Não, me interrompa. O que eu de volta está perguntando. Eu não me interrompo. É sobre se ele... Para onde ele for, vai levar deputados. É isso. Não é eleitores, não. É deputados. Ele me perguntou se o Bolsonaro ainda tem militância, tem voto em simpatia. Não, lá no Congresso. Ele vai estar no Congresso. E para o partido que ele for, ele leva todos os candidatos nas janelas. Isso, deputados. É uma bancada. É uma bancada. Ele tem servidores dentro do Congresso Nacional. Quantos, na tua opinião, professor? Ele leva. Quando só trocar de partido, ele leva. Acho que uns 30. É, 25. Essa bancada. Eu botaria pelo menos 25. 25, 30 no máximo. Agora, isso é muito grande, é muito forte em questão de apoio financeiro para o partido que ele for.